E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, mais um vídeo aqui no canal fora do escritório e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer transferências para outros bancos no terminal de autoatendimento É, sabia que aqui pelo terminal vocês podem fazer aqui ó, transferência para outros bancos e o que é melhor? Se você utilizar a digital, a digital que é essa tecnologia aqui, você pode fazer transferência de 20, 30, 40, 50, 100 mil dependendo do tipo de conta que você tem Então se você quer aprender a fazer essas transferências e personalizar o limite para poder fazer esse volume vem comigo nesse vídeo Bom galera, vamos lá, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como fazer a transferência daquele valor você precisa personalizar seu limite de transferência, tá? Isso só dá certo se você usa digital Colocou o cartão, próximo, próximo, meus limites, transações em canais de autoatendimento definir limite máximo, transferência, você vai vir nesse campo aqui ó, transferência transferência online, agendado e cadastrado você vai vir na online que é do dia transferência online, vai tirar o cartão, vai pedir a digital você vai colocar a digital essa personalização só vale pra quem usa digital, tá? Então vamos lá, leu a minha digital fazendo esse comando aqui eu tô tendo aqui, o meu limite já tá personalizado, mas vamos lá no terminal aparece 10 mil aqui na internet 32, no celular 39 na CABB 8 e no banco 24 horas 10 só que aqui tem um segredo que às vezes vocês não sabem quem utiliza digital, o limite aqui não é 10, tá? quem usa digital aqui na máquina, o limite multiplica por 10 então, 10 vezes 10, então eu posso fazer até 100 mil reais aqui na máquina se você aparecer aqui, por exemplo, 20 20 vezes 10, 200 mil isso aí depende do tipo de conta então às vezes você não utiliza o terminal porque acha que o limite de transferência é baixo mas se você usa digital, seu limite é multiplicado por 10, beleza? já expliquei pra vocês como que faz pra personalizar o limite vamos explicar lá como que faz a transferência então você colocou o cartão próximo transferência continua o pessoal aqui também, ó, tem transferência entre contas correntes corrente para poupança poupança pra corrente entre poupanças pra conta salário pra outros bancos às vezes a pessoa não sabe aqui, ó aqui na opção de próximo, ó das transferências tem também ordem de pagamento depósito identificado depósito judicial depósito em garantia mesada, mesada extra tem todas essas outras funções, tá? hoje eu vou abordar essa aqui especificamente para outros bancos DOC e TED vamos lá DOC e TED qual que é a diferença entre eles? o DOC você pode fazer a qualquer momento do dia, tá? inclusive final de semana só que essa transferência cai só no próximo dia útil a partir das 9 da manhã já a TED você pode fazer de segunda a sexta até 4 horas de Brasília e essa transferência cai com 20 minutos então se você quer que a transferência caia rápido você vem aqui na máquina antes das 4 da tarde de Brasília e faz o TED com 20 minutos está na conta do cliente, tá? vamos lá eu vou mostrar pra vocês como que faz a TED então, transferência continua para outros bancos DOC e TED então eu vou utilizar a TED porque eu quero fazer que caia com 20 minutos e aqui, ó é 3 e 18 horário de Brasília então ainda eu posso fazer TED vamos lá você quer que debite a sua conta corrente ou sua conta poupança? ou você quer programar várias transferências? se você quiser debitar a conta corrente aqui se você quiser programar várias transferências aqui se for debitar a poupança aqui eu quero debitar a minha conta corrente vamos lá a conta de destino que vai receber o crédito é conta corrente ou é conta poupança? ou é conta de pagamento? se for conta corrente você vai colocar o número 1 se for conta poupança, o número 2 se for conta de pagamento, 3 no caso aqui eu vou mandar para a conta corrente aqui também aparece a colinha, ó você aperta o número e aperta o botão verde então vai ser conta corrente eu vou apertar aqui o botão verde e vai entrar aqui aparece a opção bancos e corretoras aqui aparece últimos TED informações importantes corrige e cancela todos os bancos que existem no Banco do Brasil você vai utilizar o campo 1, ó bancos aqui você vai digitar o número do código do banco se você não souber você vai vir aqui, ó seleciona bancos essas últimas DOCs e TEDs aqui a máquina grava na memória as últimas 10 TEDs então você pode reaproveitar todos os dados aqui no caso eu vou transferir para o Cicred eu não sei o código do Cicred então eu venho aqui, ó seleciona banco e vou procurar a opção Cicred tá aqui, ó Cicred se você fosse transferir, por exemplo, para o Bradesco então você vira aqui, ó para a caixa econômica aqui e sucessivamente, tá? então se você não sabe o código do banco você vai vir aqui então eu vou transferir aqui, ó para o Cicred e vou apertar seleciona vai aparecer o número do Cicred se você souber já você já pode digitar o número direto e você vai apertar o verde para ir para o próximo campo abrindo o próximo campo tem essas informações aqui para responder o CPF da pessoa é diferente ou é igual? você está mandando para outra pessoa se você estiver mandando para outra pessoa o CPF é diferente se você estiver mandando para a sua própria conta em outro banco o CPF é igual aqui no caso eu estou mandando para outra pessoa então eu vou colocar o número 1 olha lá, ó 1 TED entre conta e CPF diferentes e 2 do mesmo atitularidade então eu vou usar a opção 1 verde é crédito em conta? você quer que caia na conta dessa pessoa? sim 1 aqui você tem a opção de alterar a finalidade verde essa pessoa lá que está recebendo ela é física ou jurídica? ela usa CPF ou CNPJ? é uma pessoa física ou uma empresa? se for pessoa física 1 se for empresa 2 então no caso eu estou mandando para uma pessoa física 1 aperto verde aqui está pedindo para digitar o CPF da pessoa vou digitar aqui vou apertar o verde vai para o próximo campo onde vai pedir agência a conta o valor e a data agência é sem o dígito verificador e a conta é com o dígito então a agência aqui vai ser essa aqui a conta essa aqui o valor que eu vou mandar 1 real por exemplo e a data que você quer que o dinheiro caia na conta se você estiver fazendo TED você precisa colocar uma data que é um dia útil não adianta você colocar uma data de final de semana que o TED não vai ir por quê? porque o final de semana é só DOC então eu quero que o dinheiro caia hoje vou apertar o verde está pedindo para retirar o cartão pedindo para ler minha digital você pode fazer as transferências para outros bancos utilizando as máquinas sem digital porém o limite de transferência é menor então vamos lá eu estou transferindo para o banco Cicred 748 agência 1095 a conta o nome do cliente com base no CPF o valor da transferência e a data aqui pessoal às vezes o pessoal acha que vai dar certo só porque apareceu essa tela não necessariamente por quê? porque o banco consulta na base de dados o CPF para buscar o nome do cliente o banco não tem acesso a base de dados das agências e das contas então você vai ter que colocar aqui o número correto se tiver correto vai cair se não tiver em até 30 minutos na TED devolve na conta o doc se não fizer certo como ele é processado no próximo dia útil só vai cair no próximo dia útil as docs que não dão certo vou clicar em confirmar aí vocês revisam o número da agência da conta certinho para ver se está certo se o nome do cliente está certo aperta confirma e aqui vai aparecer os dados de quem está enviando e para quem está recebendo esse aperto imprime aqui e sai o comprovante bom galera aqui eu mostrei para vocês como que eu personalizo o limite para poder fazer limites maiores de transferência com o uso da digital e mostrei para vocês como que faz o doc e como que faz a TED se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse procedimento coloquem aí nos comentários desse vídeo que eu estou aqui para ajudar vocês se você não é inscrito inscreva-se curta e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos muito obrigado pela companhia de vocês até o final desse vídeo e até a próxima fui! Fui!